Vamos falar de futebol, porque chegou a hora do Balança Esporte. Olha, ele aqui, meu parceiro Raimundo Macedo. Bom dia, tudo jóia? Bom dia, Raimundo, tudo jóia aí. Olha, vamos falar de segunda divisão? Vamos. Quais são as informações aí pra gente? É o que está acontecendo. Olha, é preocupante. Pra que os senhores tenham uma ideia, os seis jogos que aconteceram sábado e domingo não tiveram 350 pessoas nos estádios. Eu aprendi desde cedo aqui com o meu professor Walter Elias, que dizia o seguinte, quando o espetáculo é bom, o circo enche, o cinema enche. Quando o restaurante tem uma comida boa, não há lugar nenhum pra sentar. É a mesma coisa de futebol. Quando o produto não é bom, o torcedor não vai. Não adianta. A federação cometeu um grande equívoco. Aí agora vale ressaltar que quando escolheu equipes que não tem a mínima condição de disputar uma primeira divisão, não tem condição de disputar um futebol amador, qual a necessidade de 12 times disputando uma Série A2? Quando poderíamos muito bem selecionar, qualificar, melhorar exatamente o futebol. Precisando da federação ter boa vontade, a gente sabe disso. A prova é que ele, preocupado, convocou uma reunião na outra segunda-feira com os dirigentes, porque a federação quer saber quais são os motivos desse fracasso de público nos estádios de futebol. Gente, se você observar em todo o Brasil os jogos, o país vive uma crise. Claro que vive. Agora, no futebol não tem crise, porque os estádios estão lotados, superlotados exatamente de torcedores. Então é bom que a própria federação exija de vocês dirigentes da Série A2 de colocar propaganda, divulgar as partidas para que o torcedor possa ter pelo menos um incentivo aí aos estádios. Dessas 12 equipes, duas vão disputar o ano que vem a primeira divisão. Tem equipes que realmente se prepararam, são profissionais. Tem um time aí em Cristinau, que já jogou três partidas, conseguiu nove pontos, mas não tem torcida. Esse é que é o problema. Tomara que a rodada de sábado e domingo, nós tenhamos um público realmente, de verdade, para valorizar a segunda divisão. Falemos agora do Sergipe, Priscila. É, o Sergipe. E o Sergipe Raimundo Macedo? Sergipe está vivendo aí essa euforia da semana, 107 anos, completados na segunda-feira. Vai ter uma grande festa com a torcida, a banda. Vai ser uma animação, vai ter pagode, vai ter muita bebida lá no João Mora. Vai ter bingão, torcedor paga para entrar. Então vai ser uma festa bonita. E na segunda-feira, o presidente anunciou, deixa eu escapar, o Sergipe está contratando jogadores para as competições no ano que vem. E Sorriso, nós vamos mostrar, um jogador que foi destaque no time do Itaubai, nesse lateral direito aí, foi contratado, a diretoria anunciou, um dos primeiros jogadores para a temporada 2017. Claro que o Sergipe precisa de muito mais reforços, a diretoria está estudando, 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 vai terminar se formando para anunciar o nome do treinador, e a gente espera que no sábado, além do treinador, que vai ser contratado, outros jogadores que vão compor o elenco em 2017. Valeu? Eu volto sexta-feira, se Deus quiser. Sexta-feira, bater no ponto. É isso aí, aqui, esse é Raimundo Macedo, minha gente, derrubou na área, é pênalti, ele faz o gol, marca bonito, porque isso aqui é balanço geral na sua mãe. A gente traz todo tipo de informação para você começar o seu dia, ó, bem informado, sabendo de tudo antenado, hein?